Olá, meu nome é Jaque Santos e hoje eu vou falar sobre a seguinte notícia. Governo diz que Mercado Livre tem um modelo de negócio altamente explorador. Se você achar que esse conteúdo que eu vou compartilhar é relevante, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui nesse artigo, no artigo fala sobre o iFood, onde o governo fala que o iFood tem um modelo de negócio altamente explorador. Contudo, mais abaixo aqui, a frase dita foi a seguinte. O fato é que o iFood e as demais Mercado Livre, enfim, diziam o seguinte. O padrão dessa negociação não cabe no meu modelo de negócio, porque é um modelo de negócio altamente explorador. É preciso que essas plataformas cheguem na real e possam sentar para conversar, sim. Mas saber que nós precisamos estabelecer um padrão remuneratório que ofereça condição de cidadania, condição de vida digna aos trabalhadores e trabalhadoras, como estamos fazendo aqui. E do que se trata essa conversa? O governo mandou um projeto de lei para o Congresso para regular a prestação de serviço de pessoas que fazem entregas, motoqueiros que trabalham com empresas como o iFood e pessoas também que fazem entregas para empresas como o Mercado Livre. Por isso, o Mercado Livre foi citado aqui. Eu não vou focar na questão do iFood, mas como foi citado o Mercado Livre, eu achei interessante compartilhar com vocês as informações que eu levantei a respeito para trazer à baila uma visão alternativa do que está acontecendo. O governo quer regular esse tipo de trabalho, porque diz que esse modelo de negócio é altamente explorador e o trabalhador está sendo prejudicado. O meu intuito nesse vídeo não é debater se o governo está certo ou se está errado. O que eu quero trazer aqui é uma reflexão sobre por que o governo estaria mirando essas empresas especificamente, nas quais pessoas podem optar por trabalhar de maneira autônoma, sem ter que pagar impostos, sem ter que pagar previdência, e por que um Mercado Livre especificamente seria um alvo interessante. Para você acompanhar o meu raciocínio, parta do princípio que o governo é proprietário dos Correios e esse governo é protetor dos Correios. Tendo isso em mente, siga esse raciocínio. Alguns anos atrás, esse artigo aqui, por exemplo, é de 4 anos e meio. Você via frequentemente notícias como essa aqui. Correios entram em greve e afetam parte das entregas do Mercado Livre e Amazon. Os vendedores mais antigos como eu sabem que antigamente era um inferno toda vez que os funcionários dos Correios entravam em greve. Praticamente entraram quase todos os anos. Acho que só não teve greve em um intervalo de 1 a 2 anos, num período de 15 anos. Então, praticamente entraram de greve direto. Essas greves geravam um transtorno imenso para os vendedores e também para o Mercado Livre. E aí, o que aconteceu? Esse site aqui é o site dos funcionários dos Correios. Eles postaram essa informação aqui. Mercado Livre cria método de entrega e exclui os Correios. E esse artigo é do dia 4 de julho de 2020. E eles falam o seguinte. A atitude foi vista como autoritária e desleal por vendedores e donos de agências dos Correios que atuam há anos com o Mercado Livre. O Mercado Livre, que foi avaliado em 30 bilhões em 2019, cresce de forma acelerada por conta dos seus milhares de vendedores, dos quais não tem vínculo trabalhista e nenhuma garantia. Esses vendedores, recentemente, foram obrigados a fazer as suas entregas a partir de um ponto específico escolhido pelo próprio Mercado Livre. E assim, excluindo as agências dos Correios de participarem das entregas. Esse novo esquema exclui os Correios e tira a alternativa de escolha por parte dos vendedores de despacharem as suas mercadorias. Pelo tom que foi escrita essa informação, você já nota que é algo consonante com o tom adotado atualmente pelo governo. Primeiro, denomina a atitude como autoritária e desleal. E depois, dá ênfase ao fato de que não há vínculo trabalhista e nenhuma garantia aos vendedores. Continuando aqui, nesse artigo, lá em 2020, é falado que o Mercado Livre estava interessado em comprar os Correios na privatização, quando o governo anterior cogitava privatizar os Correios. Com certeza, os sindicatos e funcionários dos Correios não gostaram desse interesse. Mas, em seguida, o Mercado Livre soltou essa nota no dia 11 de agosto de 2021, falando que tinha ampliado a sua malha logística e que não tinha mais interesse em comprar os Correios. Ao invés de comprar a empresa, eles decidiram investir R$ 10 bilhões em 2021 na parte da área logística. E o que aconteceu depois dessa decisão? O Mercado Livre reina absoluto no Brasil. É o maior marketplace, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Tem uma logística invejável, organizada, planejada. Você pode reclamar várias coisas sobre o Mercado Livre, mas a logística deles é, atualmente, a melhor disponível. Claro, tem problemas, sim. Até porque é impossível não ter problema, não existe nada perfeito. Mas, comparado aos demais serviços prestados por outras empresas, por outros marketplaces, é, sim, o melhor atualmente no Brasil. Eles conseguiram chegar nesse ponto de excelência. E aí, o que aconteceu? O ano passado, o lucro anual do Mercado Livre, mas que dobrou no terceiro trimestre de 2023. Mais abaixo aqui, é falado. O lucro com as operações segundo o Mercado Livre, mais que dobrou em um ano. E chega a marca de 680 milhões de dólares, não é reais, é de dólares. E, em contrapartida, nessa notícia aqui, é falado o seguinte. Os Correios podem registrar prejuízo pelo segundo ano consecutivo. Empresa acumulou resultado negativo de 824,7 milhões de janeiro a setembro de 2023. Então, em um raciocínio simples, básico, usando apenas a lógica, O que você acha que aconteceria se o Mercado Livre fosse retirado da jogada? Retirado da equação? Se o governo interferir no modo atual que funciona a logística no Mercado Livre, fazendo com que todos os integradores sejam contratados na CLT, pagando todos os impostos, como qualquer outro funcionário, retirando todos os funcionários que trabalham de forma autônoma, pode ser que eles já não tenham essa vantagem operacional que eles têm atualmente e já não consigam ter um preço tão mais baixo do que seria se eles continuassem com a parceria com os Correios. Então, nesse cenário ou em um cenário semelhante, que de qualquer maneira chegasse a esse ponto onde os encargos fizessem a logística do Mercado Livre, não puder continuar sendo autossuficiente, os Correios entrariam na jogada novamente e reduziriam ou eliminariam prejuízos como esse aqui, teoricamente. Outro ponto interessante que algumas pessoas podem não saber é que foi cogitado, inclusive, que os Correios lançariam o seu próprio Marketplace. Essa informação é de 2022, criou expectativa em alguns vereadores, mas depois disso não foi falado mais nada sobre isso. Inclusive, um vereador perguntou recentemente para mim o que eu sabia sobre o andamento desse lançamento e eu falei que, ao que tudo indicava, a ideia tinha morrido. Só que, depois dessas ações do atual governo, pode ser que essa ideia não tenha, de fato, morrido totalmente. Porque, ao invés dos Correios voltarem a prestar o serviço de logística para o Mercado Livre, seria 10 vezes mais interessante substituir o Mercado Livre. Afinal, é uma empresa que gera um lucro bilionário. Seria muito mais interessante fazer o Marketplace dos Correios, fortalecer ele com várias vantagens que só o governo poderia subsidiar e a logística seria prestada pelos Correios. Mas essa análise que eu estou fazendo são apenas cogitações, porque o intuito do governo é ajudar o trabalhador, ajudar as empresas brasileiras, cobrar mais impostos para ajudar a população, fazer justiça social, afinal, o modelo dessas empresas são altamente exploradores. E o Mercado Livre não está correndo risco nenhum, até porque é uma empresa soberana, reina absoluta no Brasil, e, como o nome da empresa mesmo diz, o mercado é livre, certo? Agora resta saber como o Congresso vai lidar com esse projeto de lei, se eles vão aprovar ou não, e aí, então, saberemos até onde toda essa história vai dar. Então, espero que essa informação tenha sido útil para você. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho